Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake E hoje vou fazer a campanha da Claire Eu gostei de um inscrito aqui do canal, deu uma ideia boa Eu achei bem legal ficar alternando, sabe, os vídeos Faz o do Leon e faz o da Claire Eu tenho alguns do Leon já gravados, né Mas eu faço o da Claire, edito e vou postando aleatoriamente Tipo, eu posto um ou dois do Leon e da Claire E assim vai que a gente vai acompanhando a história melhor Então, acho que vai ficar legal assim E vamos nessa, em relação a lives Eu vou fazer, eu faço em saves separados, totalmente separado da live, entendeu? Aí o pessoal que costuma assistir mais lives, acompanha pelas lives daí, quando eu for fazer Acho que aí não tem problema, beleza? Vamos nessa então, Claire Hardfield, vamos lá Padrão também Essa parte aqui é a mesma, né, do Leon Mas vamos deixar pra ficar bem completinho Ficar bem legal daí Que bom que você vê pela segunda vez, você repara até em mais detalhes, mais coisas assim Como por exemplo, o cara tem um brinco ali na orelha Eu não tinha visto a outra vez, entendeu? São detalhes simples, mas que complementam, né Ok, não dê o medo lá dentro, certo? Sim, você tem isso, certo? Se você friozando por essas coisas, vai se sentir tão triste Oh, vamos lá É só se torna bem Oh, eu preciso dormir Oh Oh, shit Oh, shit Já era, tio A jaqueta dela, ó Yeah, eu tô almost there You know me, I'll be fine Sounds good I'll be back as soon as I find Chris I will, but I gotta go Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Hello? Hello? Butter clear Hello? Anybody here? Ah, aqui parece que ela faz a mesma coisa que o Leon, né São alguns detalhes Que mudam Bom que com a Claire, como a gente já conheceu um pouquinho a mais a jogabilidade assim Então, eu acredito que vai ser um pouco mais rápido Então os vídeos vão ficar mais curtos um pouquinho É louco, mano, olha o tamanho do negócio que o cara arrancou do pescoço do outro, velho E aí, zumbizão E aí, zumbizão Toma, Naboo Toma 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 Olha a diferença, tá vendo? Com o Leon tinha errado aqui até umas horas já Mesmo esquema aqui Vamos lá Vamos lá As moças bonitas ali também A gente já sabe que não é pra lá, é pra cá Ó, já ganhamos um bom tempinho já Opa, usa a chave, né animal Ai, pegou em eu ainda Eu fui passar na frente dele, né, velho Tomou Mesmo esquema, tá doidão, velho Bora Ah, legal Ah, legal Ah, legal Nossa, muito louco, mano Come on Get in Hold on What the hell is going on? I don't know Hopefully they'll have some answers at the police station Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy You are? Claire Claire Redfield Redfield You live around here? No Looking for my brother He's a cop too Well It's a good thing we found each other I don't know what to expect anymore Recon City Cough H� Through the country You have run Question Now Tip Atenção, todos os cidadãos. Atenção, todos os cidadãos, vocês são advogados de tomar a shelter na cidade de Raccoon City. Prebootas e alimentação médica serão oferecidas para todos os que precisam. Oh, meu Deus, isso é tão incrível. A cidade de Raccoon City não é muito mais longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que não há sobreviver? Não, há sobreviver. Isso é uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. Mais como correr. Sim, boa chamada. Leon, nós temos que voltar. O que é isso? Caminhão negro. Mordido, né? Vixe. Aqui, sai. Sai, sai agora! Eu não posso! Espere! Quem sabe! já com o Leon, porque você já jogou com o Leon. E vice-versa, se você tivesse jogado com a Claire primeiro. Só que essa parte foi igual, né? Praticamente, vamos ver se a gente vai estar na delegacia também ou do lado de fora, né? Claire, você está bem? Sim, estou bem. Como você? Eu não posso estar aqui! Não está seguro! Oh, porra! Oh, porra! Corre aí, mano! Eu não posso parar. Tem que continuar. Aqui, esse esquema. Não fui explorar, não sei se tem bala lá, mas beleza, vamos embora. É como o fim do mundo. A estaciona polícia, quase lá. Bora! Bom que a gente já conhece essa parte, então vai ser um pouco mais rápido, né? Qualquer alguém aqui? Balas... Aqui, já... Armazenar. Isso aqui, na verdade, nem precisa armazenar, né? Certo, tem que jogar fora. Vamos lá, Craze. Onde você está? Oh, porra! Eles também estão dentro! David! Marvin! Você está lá? Eu encontrei um caminho! É aqui! Consegui! Também! Eu quero ajudar esse cara! Bom, parece que é a mesma coisa que com o Leon, né? A gente que ficou no lugar do Leon, no caso, talvez ele fique lá fora, não sei. Vamos seguir aqui pra ver. Conforme se for exatamente igual, pessoal, aí a gente faz em live mesmo. Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que acontece. Tá trancado, certo. Bora. Focante. Vê se que tem alguma coisa. Beleza. Acho que é só balas mesmo. O que eu me lembro é... Vamos lá. A gente tá nessa do meio, né? O spray, nas outras não tem nada. Vamos lá. O que tá trancado? Corre! Abre! Abre essa porta! Eu estou aqui! Abre a porta! Corre! Corre! Eu estou abrindo! Lise, dê-me a sua mão! Ajuda-me! Peraí, dê-me a sua... Dê-me a sua outra mão! Essa cena é foda, hein, mano. Oh, meu Deus! Não! Eu estou muito desculpada. Tá, mesmo esquema, caderninho aqui da polícia. Ah, deu pra escapar, vai. Aqui não abre. Vamos voltar. Cai, mano. Pass. Só voltar agora. Só voltar agora. Vai! Corre! Ah! 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 Seja bem. Mas agora... Marvin Branagh. Obrigado. Obviamente, alguém te ensinou você bem. Sim, eu sei como cuidar de mim. Vamos lá. Umas falas, né? Eu acho que a Europa saiu há semanas atrás. Vacation? Mas... isso é uma ótima notícia. Eu tenho mais para você. Parece que pode haver um caminho para este caminho secreto. Boa. Ei, provavelmente devemos te levar para um hospital. Não esqueça de mim. Eu posso cuidar de mim. Não, não seja ridículo. Você vai precisar de ajuda. Escute, Clare. Salve-se. Para que você possa ver seu irmão de novo. Agora... Você provavelmente vai precisar de isto. Não, eu não estou levando, Matt. Você vai. E tenha cuidado. Se você ver uma dessas coisas... Não importa quem eles eram, você não pode hesitar. Não importa. Em vez de ir, você vai sair. Não importa. Não importa. Não importa. Beleza. Faquinha equipada. Aqui a gente já coloca, né? Eu só tenho que lembrar, isso eu não vou lembrar Qual é a sequência aqui, né? Tá, leão, galho e o pássaro, né? A águia É isso mesmo Uma águia Isso mesmo, fechou Pegamos a primeira Tem que pegar, né? Animal, isso A gente já coloca aqui E vamos seguir por aqui Praticamente o que muda são algumas falas, né? E a personagem, no caso, né? Que a gente tá jogando com a Claire Ervinha Vambora Quem sabe até a gente faz mais completa um pouco com a Claire, né? Com o Guião talvez eu tenha deixado passar algumas coisas batidas Começou jogando primeiro com ele, né? O que é que é? O que? É isso mesmo? Quem está lá? Ah, trancada. Bora, bora, bora. Sai fora. Bora entre aqui. Caderninho, registro. Beleza. Pegar o mapa. Vamos vazar. Se o pessoal não tiver assistido o vídeo do Leon, por isso que eu estou jogando mais desse jeito, tá pessoal? O do Leon está bem mais calmo porque tinha sido a primeira vez que eu tinha jogado, entendeu? Como a da Claire já sei onde estão as coisas, então vai mais tranquilo. Daí talvez a gente passe até um pouco mais rápido. Pólvora, beleza. Aqui a mesa da Claire. É o mesmo esquema, né? Acredito que sim. Vamos ver se é os mesmos. Eu lembro que é N, E, D. É isso aí. Mesma coisa, né? E aqui é M, R, G de George. Isso aí. Belezinha. Carregador rápido. Tá, vamos combinar então. Legal, o Leon é carregador rápido. Esse cofre aqui a gente já sabe também, né? Se eu não me engano... Se eu não me engano... Para a esquerda... 9, né? Para a esquerda, animal. Oh, burro. Não tem que apertar. Vamos lá. É 9... 15... E 7. Ou 7, 9, 15, uma coisa assim. É, isso mesmo aí, ó. Beleza. Pegamos. Como eu disse, pessoal, tudo isso aqui que eu fiz é porque eu já joguei com o Leon. Então tá bem mais tranquilo, tá? Aqui dá para a gente vazar. Beleza. Vou pegar a munição aqui. É, só que eu tô... Tô invulnerável, né, mano? Beleza. Ah, para com isso, pô. Ó o gordão, ó. É isso que dá, mano. Eu quero pegar minha faca, velho. Eu quero minha faca. Pescocinho. A orelha. Vou pegar minha faca. Beleza. Ah, vamos deixar eles aí. Vamos vazar. Bora. Não tem mais nada aqui para pegar. Esqueci, velho. Aqui tá trancado, mano. Olé. Bora. Outro aqui. É isso aí, xinga mesmo. Pronto. A arma da Claire tem menos... Menos tiros, né? Mas ela é mais forte do que a do Leon. Aqui já dá para pegar, eu acho, alguma coisa. Não dá, não lembro. Se eu consigo pegar já. Ah, já é diferente um pouco. O que que eu consigo pegar aqui mesmo? Só o... 106... E 109. 106. E 109. Pega o filme, pô. Isso. Bichão. Olha o gordão, bicho. Toma aí, gordão. Caiu agora? Vê se fica aí, velho. Se eu vir pegar a 12 aqui... Se entrar no meio, você vai ver. Beleza, vamos para cá. Mais uma ervinha. Esse negócio aqui, a gente já... Acaba aqui. Fecha logo isso daqui. Toma. Toma. Morre. Morre, morre, morre. Fecha aqui. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Ervas... As ervas, né? Beleza. A gente já sabe. Outro baú aqui. Ervinha para a gente combinar. E revelar o filme. Que é o mesmo esquema lá. Beleza. Aqui, a gente deixa mais alguma coisa. Não sei se vale a pena deixar, né? Vambora, vamos seguir assim mesmo. Estamos com quase 30 minutos de vídeo. Vamos fazer mais ou menos uma hora. Igual a do Leon também. Apesar que a gente vai estar bem mais na frente daí, né? Cá. Isso. Vai fora. Se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui é o que eu preciso pôr a alavanca, né? E eu esqueci que aqui tinha um zumbi, senão não tinha nem aberto, velho. Aí, pronto. Aqui é Cap, né? De Capcom. Vou tentar descobrir do outro lá perto. Porque eu não abri com o Leon, né? Projéteis de fogo. Projéteis de fogo. Tá, aqui é do... Na verdade, da Clare não é uma dose, né? Entendi. Nada aqui. O cofrezinho portátil. Vamos usar ele. Só tem que lembrar aqui como é que eu fazia. Vamos ver. Tá, então é esse. 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 Então tá. Esse. 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 Qual que é? Esse ali. Esse. 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 Qual que é aquele que acende ali? Ah, tá. Esse aqui. Beleza. Esse. 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 Tá, era o dali. Vamos lá de novo. Belezinha. Abrimos. Aqui tem a... Tem a... Teclinha lá, né? Certo. Estamos com o inventário cheio já. Aqui a gente precisa da válvula lá, né? Vamos sair. Aqui tem outra ervinha, ó. Vamos combinar aqui também. Fechou. Vamos para o próximo andar. É quase praticamente dois vídeos do Leon para um da Claire. Basicamente vai ser assim, pessoal. É esse aqui, ó. Cara, qual que é esse? Cap. Também não é, né? Tem que descobrir ainda qual que é esse que eu não descobri. Bom. Vamos indo logo aqui. Droga. Tá cheio. Eu não vou ter a... Vamos fazer assim. Vamos guardar essa munição dela rapidão lá embaixo. Munição de tipo um foguete, sei lá o que que é. Negócio explosivo. Vamos guardar no baú as munições. Aí depois a gente pega. Tá vivo ainda, mano. Ah. Acho que agora ele morreu. Vamos guardar esse aqui. Armazenar. Vamos armazenar uma dessa aqui também. Pólvora. Porque agora a gente sabe melhor usar um pouquinho as munições, né? Acho que não vai precisar de tanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, é a segunda vez que isso acontece e se arrepia, você fica com medo, mano, você é louco. Aqui o brilhete lá, né? Falando dos carnífices. Desculpa, pessoal, eu tive que espirrar. Lembre-se que eu ainda estou gripado, né? A gente acaba espirrando mais, mas beleza, vamos lá. Mais uma pólvora. Tá, eu devia ter ficado com aquela, ia dar certinho, né? Eu já fazia mais bala, mas eu tive que guardar. Ali a gente precisa da C4, desligado. Vambora. E é aqui que caímos, não é? É que eu não vou me assustar, que aqui eu já estou ligado. Vai descendo, né? Ali quebra, então nem vou, mano. A gente já sabe o que vai acontecer mesmo ali. Aqui tá bem mais rápido a jogatina daí, fica top. Aqui a gente arrasta as coisas. Vamos fazer o seguinte, ó. Isso, ó. Cabeça, cabeça. Braço, braço. Vamos arrancar o braço. Cabeça, braço, perna, arranca tudo. Só morre, bicho. Só morre. Morre logo. Tem outro maluco ali vivo. Com certeza ele tá ali só descansando, né? Um brauzinho assim, sim. Ó. Toma. Isso. Acaba com a faquinha mesmo, vai. Mata os dois aí, deixa os dois grudadinho. Acabou. Tá viva ainda ou é só um bugzinho? Só mais um, vai. Pronto. Aí. Balas. Beleza, aqui não tem mais nada mesmo. Acho que a gente vai voltar aqui só depois ainda, depois de ir no subsolo lá. Igual a gente já foi com o Leon. E vamos dar uma volta nesse maluco aqui. Ó, ele vem aqui. A gente economiza balas aí. É, já que você caiu por aí, então vem. Escolhe um lado, gordão. Fica aí, vai. Vamos lá. Opa. Caderninho aqui. E vamos usar a chave, né? Belezinha. Acho que tem munição ali, se eu não me engano, tem isso mesmo. E agora eu vou falar com o Marvin. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Olha. Oh meu Deus, ele conseguiu. Você conhece ele? Sim. É o Leon. Uh, Kennedy, eu acho. O Rooki. Eu achei que ele se parecia familiar. Bom, você... você pode fazer isso para aquele jardim, do segundo chão, do lado esquerdo. Ok. Obrigado, Marvin. Estou aqui. Não queriam mesmo, que a gente abriu. Beleza. Olha o bichão doidão aí, ó. A gente conseguiu o atalho aqui, beleza. Agora é só seguir pelo outro lado. Estamos chegando nos 40 minutos. Parece narrador de futebol, né? Vamos abrir aqui. Tchê, nem tem o que eu pegar, velho. Aquele ali, eu não sei a senha. Agora, beleza. A gente já pode descartar ela. A gente pega a ervinha. Vamos fazer o seguinte agora, né? Que a gente já sabe. Combinar. Beleza. Agora a gente já pega o... O cristal, né? O diamante, algo assim. A gente examina ele. Beleza. Pegamos a joia. Cartãozinho que não tem espaço, droga. Olha só, não temos espaço. Eu vou acabar descartando essa erva aqui. Eu não lembro se alguém me mordeu ou não. Vamos usar ela. Beleza. Aí fica mais tranquilo daí. Aqui é a história da pedra vermelha. Vocês conferiram já no... Do Leon. Tá doideira, mano. Outra erva aqui. Nós estamos cheios. Não vamos conseguir pegar. O inventário também está cheio, mano. Vou ter que acabar descartando alguma coisa, cara. Porque como é que eu vou entrar ali? Nem tem como. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Vamos voltar, né? Vou colocar tudo ali no baú já. Porque está bem mais rápido aqui. Vamos pôr no baú, um spray desse. Pálvora também. Essa pedra aqui que eu não sei o que eu ia usar. Então, vou deixar ela ali. Beleza. Spray, vamos ficar só com um, vai. Ficar só com a ervinha lá e beleza. Descer mais de nada aí, vambora. Vou deixar a ervinha aí por enquanto. Pra ver quem sabe a gente volta aqui, a gente precise. E aí o fogo bicho Leon, nós realmente temos que parar de conversar assim Você está bem? A polícia chopper, ele só veio de nada Sim, eu estou bem Eu entendo que você não tem a chave Não, você não É bom ver sua face, mas como você está segurando? Eu estou ficando lá Uma noite, né? Sim, você encontrou seu irmão? Eu fiz, na verdade, ele... Esse bicho é um doidão atacado Mais balas 40 Marvin está dormindo já Vamos quebrar aqui Vamos pegar tudo que tem aqui Pega, mano Isso Mais balas aqui O que tem mais aqui que eu não lembro Acabei de jogar com o Leon, né? Pode fazer pouco tempo e não lembro Ah, mais pólvora Beleza O que eu precisava ali Para concluir E aqui a gente já combina, né? Pô, álvora branca dá para combinar? Também dá Aí formo Beleza Vamos vazar Eu nem peguei, ó Tá em algum lugar O fusívelzinho que eu não peguei, cara Ô, mano E agora não passa aqui, aí, ó Dancei grandão Aqui Mas eu estou cheio, droga Ah, vamos fazer assim, ó Vamos descartar esse aqui Dá nada não, vai A gente pega o fuzil E vaza Aí, beleza Foi Faz um alucão vindo, ó Mas a gente já sai fora Vai, 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 Claire Beleza Pessoal E eu vou finalizar o vídeo por aqui Basicamente Deu uma hora aí, né? Acredito eu Não, não chegou nem uma hora Cinquenta minutos Mais ou menos, né? Vou finalizar aqui A gente já fez bastante Coisa, eu fiz bem mais coisas Do que com o Leon, né? Dos vídeos que eu tinha feito E é isso Obrigado por assistirem Se vocês quiserem Eu continuo em live Porque eu achei que ia ser Um pouco mais diferente O que muda É justamente Um pouco dos diálogos, né? Mas ficou Eu achei legal também Jogar assim Aí, como eu falei Eu posso Ou já parar essa daqui E depois continuar em live Sequência daqui Ou eu faço em vídeo E também faço em live Separado Que vocês acharem Aí, digam nos comentários aí Por favor Aí a gente decide E fica melhor Tanto pra mim Quanto pra vocês aí Beleza? Obrigado por assistirem Vou salvar aqui Ó, do Leon Não vem salvar aí Cima do Leon, né? Se não Obrigado por assistirem E até o próximo vídeo live, pessoal Valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!